E aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo a Fasmofobia mais uma vez. Vamos jogar na escola do mal hoje. E hoje nós temos Margaret Anderson. Olha aí, será que é minha parente? Não, não pode ser minha parente. Anderson é meu nome inicial e provavelmente deve ser um nome americano ou inglês. Margaret Anderson, mas vamos ver, tem alguma conexão. Não, eu espero que não. MF, escapar e incenso. Ok, vamos jogar então, conforme eu falei, Fasmofobia na escola do mal. Certo? Faz tempo que eu não jogo na escola do mal. Então vamos lá para ver se nós achamos a bendita. Eu vou deixar isso aqui ligado. Gente, eu achei um jogo muito 10 de caça fantasma que vocês não têm ideia. O jogo é muito bacana, eu vou trazer aqui no canal. Fiquei acompanhando o canal aí que vocês vão adorar. É extremamente... Opa, olha aqui ó, olha aqui ó. Opa, opa, opa. Tá por aqui já? Ih, gente, tá por aqui, hein? Aí conforme eu dizia, só que o jogo é... Ó, 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 tá aqui. Tá por aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Dá pra ligar a energia, tá por aqui. Nem sei onde é que está a energia. Ih, o bichinho tá no corredor aqui ou numa dessas salas. Aí conforme eu dizia, o jogo, ele é extremamente difícil. Morri 500 milhões de vezes. Mas tem uma dinâmica muito interessante. Tem algumas coisas muito interessantes pra se fazerem. Que não tem aqui no Fasmo, né? E falando do Fasmofobia a princípio... Acho que tá aqui nessa sala, ó. E falando de Fasmofobia, aí vocês estão ansiosos pela... É... Atualização aí que estão prometendo. Né? Pro dia 27 de setembro agora. Diz que é pra vir uma baita atualização, né? Vamos ver se não vai bichar o jogo, né? Tomara que não. James Brownstone High School. Faz muito tempo que eu não jogo na escola do Maui. Hoje eu resolvi jogar. Normalmente eu morro nessa escola aqui, né? Sempre morro. Acabo morrendo aqui. Tomara que eu não morra hoje. Tá, eu acho que o bichinho está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Ah, Fire! Então você está aqui. Eu sabia que eu estava aqui. Muito bem, bicho. Tá. Então nós já temos... Poderia ter, né? Um negócio de antena, né? Tipo, ah, respondeu na antena. Né? Uma evidência de antena, né? Tá. Então nós temos... É... Spirit Box. Beleza. Vamos ver o que mais nós temos. Ainda bem que ele está ali perto. Que eu não preciso ficar catando o bicho. Tá, onde é que está o... O negócio de energia está embaixo da escada da direita. Muito bem. Muito bem. Então eu vou lá ligar o negócio de energia também. Vou botar esse dots lá. E esse crucifixo na entrada lá. E vou ligar a energia. Porque eu detesto ficar no escuro. Eu não gosto de escuro. Eu sou um ser da luz. Eu não... Eu não gosto de escuro. Ó, o bicho está tentando acender a luz. Mas como é que vai acender a luz, meu amiguinho? Se a geral está desligada. Não vai adiantar nada. Vamos lá. Aí. Agora sim. Agora tu pode ligar a luz, fantasma. Pode ligar. A vontade de guardar. Vamos lá. Tem a luz aqui. O que você quer? O que você quer? Hein? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Onde você está? Você está aqui? Você está aqui? Ih, será que está aqui mesmo? Você está aqui? Ah, claro. Não vai responder. Está com a luz acesa. O que você quer? Olha aí, eu já escrevi no caderno, ó. Tá, beleza. Então nós temos escrita também. E eu acho que eu já sei o que que é. Vou bater uns fotitos. Deixa eu ver esse desenho dele aqui. Nossa senhora, bicho atravessado pra trás. Alguém correndo. Ok. Muito bem, muito bem. Tá, então temperatura não tem. Nós temos escrita. MF pode ser, impressão pode ser, dots pode ser, orb pode ser. Pode ser qualquer coisa, mas eu acho que eu já sei o que que é. Mas por vias de fato, vamos levar um... uma câmera lá. Vamos ver se tem bolinhas pra descartar o mímico. Certo? A gente descarta o mímico. Tem bolinhas voadoras. O que que é isso aqui? Não, não é. É o Spirit Box. Bom, não tem bolinhas. Ok. Então não tem orb. O que nos leva a crer que também não pode ser o mímico. Certo. Não tem bolinhas. Poltergeist, Spirit ou Deogen. Vamos ver se aparece no dots. Vamos ver se ele corre no dots. Ela corre, né? Bom. Eu vou levar mais um dots pra lá. E vou levar um... Não, por enquanto eu vou levar o dots só. Como é que está a minha sanidade? Na hora de tomar a pílula dos loucos já. Tomara que eles coloquem mais equipamentos mesmo, como estão prometendo. Porque tem muito pouco equipamento pra investigar. Nossa, os outros jogos aí tem vários equipamentos diferentes e muito interessantes. Inclusive, esse jogo que eu vou trazer pra vocês aí, tem uns equipamentos muito da hora. Muito massa pra gente usar. Tem luz aqui na entrada, não? Tem luz aqui na entrada, não? Por acaso o bicho desligou? Acho que foi ele que desligou aquela hora, né? Será que está caminhando aqui na entrada também? Bom, dois dots. E parece que eu vi passar. Não tenho certeza, mas parece que eu vi. Tem dois dots ali, vamos ver se ele corre. Ela corre, né? E aí, minha filha, vai ser dots ou não vai? Vai facilitar o meu trabalho? Correr ou não vai? Ah! Olha ali, ó. É o que eu imaginava. Um deogen. Muito bem, senhor deogen. Muito bem. Era o que eu imaginava. Senhorita deogen, né? Vamos lá. Olha o presentinho! Olha o presentinho! Cara, ainda bem que esse bicho está bem na entrada aqui. Que é jogar na escola, purifique a área do entorno do fantasma do incêndio. Ué, 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 ué! Não foi? Mas por que que não foi? Como assim, não foi? Ué? Ah, agora fiquei grilado. O bicho está ali na... Trocou de cômodo, será? Ué? Joguei bem aonde deram os sinais. E o bicho está dele... Cara... Será que esse bicho está caminhando aqui, meu? Será que está aqui agora? Vamos descobrir. Cara, por que não... Não faz sentido? Por que que não purificou? Agora eu quero saber. Agora eu quero saber. Eu vou levar um desse aqui também para a gente ver o som. Depois no caminhão. Vamos ver onde é que a criatura pisa. Se é que vai pisar. Só que eu vou ter que desligar esse spirit box aqui. Você está aqui? Você está aqui? Onde você está? Ih, mano. Acho que não está mais, não. Acho que mudou de cômodo, hein? Mudou de cômodo. Vamos ver. Eu acho que mudou de cômodo, cara. Fantasma. Aqui em Fasmofobia. Mudou de cômodo. Vamos ver. Está ali, ó. Sala de aula 1. Classificou como sala de aula 1. Está pegando toda a parte do saguão ali também. E está pegando a outra sala do lado. Pois é. Estranho, né? Muito estranho. Muitíssimo estranho. Vamos pegar a mão salzinho. Não. Não vai dar. Que estranho, gente. Eu queria que ela aparecesse para eu bater uma foto. Para nós irmos embora daí. Já podemos ir agora, né? Se a gente quer, mas... Quero pegar uma fotinha. Vamos botar aqui também. Agora eu não sei onde é que o bicho está. Sumiu. Sumiu da sala 1, né? Vamos ver se faz algum barulho aqui na... Nesse outro canto aqui. Primeiro andar, corredor principal. First floor, main corridor. Ah, mas o bicho não pode ter ido tão longe. O bicho não pode ter ido tão longe, cara. Nem um somzinho. Nem um som, mano. Olha só. Nada. Está passando um dot isso aqui ainda ou não? Opa, opa. Sala de aula 1. Bom, só que a sala de aula pode ser... A parte do hall ali de entrada, né? Do saguão. Ou pode ser a sala. Ou pode ser alguma outra sala ali também, né? E agora? Vamos levar um sensor de movimento. Olha esse. Cadê? Aqui. Levou um sensor de movimento lá. Vamos ver se... O bicho passa ali. Olha aqui. Caminhou aqui, viu? Caminhou aqui. E caminhou aqui também. Eu falei que estava vindo até aqui. Não disse? Olha aí. Falei. Deu um pequeno somzinho ali na sala, olha. Até porque se o bicho passar na frente do sensor de movimento, vai dar barulho e vai apitar no sensor de som, né? Olha lá. Ih, pisou. Acabou de pisar. Olha lá. Vou botar bem aqui. Acho que esse bicho está caminhando. Está aqui no hall de entrada. Peguei alguma coisa de fotos. Pegadas, interação. Deixa eu queimar um incenso uma vez ali. Bem aqui na entrada. Vamos ver. Se vai fazer. Se fizer, está ali, né? Vamos queimar um incenso aqui no hall de entrada uma vez. Vamos. Vamos passear no hall de entrada. E aí, fez? E fez. Está aqui na entrada mesmo, gente. Está aqui no hall de entrada. Eita, nós. Está aqui no hall de entrada. Ali, olha. Olha a atividade, olha. Já aumentou um pouquinho a atividade. Fiquei meio incenso. O bicho se... Se uriçou. Tá, vamos fazer esse aqui com o MF agora. E aí, se o bicho não aparecer, a gente vai embora. Eu não gosto de usar MF em mapas grandes assim, porque... Muito difícil, né? De achar. Mas está aqui. Está no hall de entrada. Ih, olha aí. Desligou o... Geral. Depois tu desliga, eu vou lá ligar. Puta, o que é que eu quero que vocês queiram aqui, cara? Ele desligou a luz de novo, olha só. Ela desligou, né? Mania de falar ele, que normalmente é ele, né? Pois é. Bom, gente. O bicho não está aparecendo, no princípio, né? Olha lá, está passando na sala. Acabei de passar lá, ó. Vou largar um MF lá dentro. Para ver se faz o MF. E... E aí... o que é que é aquele pontinho ali? Será que é onde estão os microfones? Pois é gente, se deu urgente é estranho. Bom, já sabemos o que é, vamos perder mais tempo também né? Beleza, era um deogênio como eu suspeitava, não quis aparecer, estava estranho, fugindo, tímido, tímida né? Mas é isso aí. Galera, então tá, valeu por ter assistido, já se inscreve no canal, deixa o likezão, compartilha o conteúdo, deixa nos comentários o que você achou da jogatina aí, e se você não conhece o canal faz uma maratona pelas playlists do canal que eu tenho certeza que você vai gostar, tem uns vídeos sensacionais aí antes desse aqui, que eu tenho certeza que se você assistiu você vai gostar, então faz a maratona lá que você vai gostar, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo.